Olá, tudo certinho, tudo certinho, Minuto Palhoça, dia 11 de março de 2023, é, Minuto Palhoça agora é diário com você. Hoje nosso tema é o posto de saúde do Madri. Aqui, estivemos ontem no grupo da maturidade Eua Viola e Deus, aqui na igreja de Santa Rita de Cássia, quando o grupo recebeu a visita de uma equipe de trabalho do posto de saúde. Segundo a coordenadora do posto de saúde do Madri, essa visita é parte importante de um projeto novo da Secretaria Municipal de Saúde, que visa aproximar o posto de saúde da comunidade, fazer com que o posto de saúde trabalhe mais com a prevenção do que com o remédio. Por essa ótica, a Secretaria Municipal da Saúde de Palhoça criou esse projeto e segundo o seu secretário, Rosinei Horácio, precisamos ter na comunidade muito mais trabalho de prevenção do que recepção lá no posto de saúde para tratamento. Com a palavra agora, a coordenadora Adriane, do posto de saúde do Madri, para você. A Secretaria de Saúde vem trabalhando junto com as unidades básicas para fazer um trabalho desenvolvendo uma proximidade com a comunidade, voltando a fazer prevenção e estimulando a própria sociedade a ter o seu autocuidado e mobilização social em pró da saúde. No dia 10 do 3, iniciamos junto com o grupo Eu, a Viola e Deus, um trabalho belíssimo que foi realizado pela agente comunitária Rosana e a técnica de enfermagem Zenaide. Elas desempenharam o tema da dengue e, na oportunidade, aproveitaram para realizar a verificação de pressão e a HGT dos participantes do grupo. Tudo certinho, tudo certinho. Convido você para se ligar de novo amanhã. É, agora Minuto Palhoça é diário. Se você quiser assistir as matérias anteriores, no Facebook, procura ali José Luiz Miller e você vai nos encontrar. Um detalhezinho importante, fora esse trabalho bonito, da Secretaria Municipal de Saúde, é sobre a matéria que eu dei ontem, daquela rua que está saindo ali na Associação do Madri, que é uma rua que não está terminada e que o projeto final não vai criar aquele problema que está acontecendo ali, mas que hoje o motoqueiro que passa por ali podia fazer uma gentileza. Não corte caminho pela pista de atletismo que tem ali na área verde do Madri. Ele sobe na pista de atletismo para percorrer 100, 150 metros, numa pista bonitinha, mas que é uma pista que não foi feita para veículos. É uma pista de atletismo, uma pista para a comunidade se exercitar. Beleza? Você que tem uma motozinha, não passa ali, tá? Um grande abraço. 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 Obrigado.